Como ministro da Cultura, qual é a importância que a Sara Tavares tem para a cultura de Cabo Verde? Bom, a Sara é uma personalidade única, mas essencialmente representa aquilo que o poder da diáspora pode trazer também para a cultura caboverdiana. Ela representa o movimento de renovação da música caboverdiana, da sonoridade caboverdiana. De certa maneira, inicia um processo de show intercâmbio entre artistas de várias gerações. Basicamente, Sara, tal como outros nomes hoje que nascem na diáspora, fazem música caboverdiana, não sendo o caboverdiano de nascimento. Até fazem parte daquela primeira geração, provavelmente, Sara-se na mesma grupo que Lura ou que Mayra e agora Dino Santiago, mas também um conjunto de novos autores da novíssima geração, que tendo como base o local de nascimento fora de Cabo Verde, esse Cabo assume como caboverdiano. Também é importante demonstrar Sara como portuguesa, não só como caboverdiana. O poder da Sara tem a ver com uma jovem de pais caboverdianos que nasce na diáspora, que consiga o triunfo a partir desse talento, em música inglesa e em música portuguesa, e só depois bem descobre Cabo Verde. A Sara é única por isso, também por ter uma personalidade muito própria, muito implacável, que é o Teimosa, que é o Nascimento Mundo, que o Labela tem esse final de vida um pouco discreta para a morte da doença. Houve dois ou três meses atrás todo um alarido público para a morte, mas Sara me recebeu de ajuda. Eu pessoalmente tenho que comentar na altura, porque conhecendo pessoalmente a Sara, ele quis ser assim, ser discreta e tem uma dignidade absolutamente incrível, nunca pede ajuda. Uma ou outra vez, as pessoas ligadas a ele tentam falar comigo, mas a mim também, por ter a proximidade que ele teve durante algum tempo na sua vida, percebo claramente uma que era a vontade de Sara, tal como hoje o comunicado desse grupo e desse próprio página demonstra que Sara vive uma vida tão discreta de um lado, que preserva-se a intimidade, a privacidade e a dignidade como mulher e como ser humana, e, não acredito, mas ser ligado é imenso para a maneira como é que escreve, a maneira como é que escreve em português e a maneira como é que escreve em crioulo, moro como é projeto de ser descoberta de Cabo Verde, como quase uma autobiografia, uma descoberta que também é muito além do plano da história, é uma descoberta espiritual de Cabo Verde, que muda-se a música e passa uma parte para o gospel, para ser religiosidade também marca o seu trabalho, trocando aquela parte mais pagão da Sara em palco, mas quem quer, com a Sara, moro como se a história pessoal marcal, moro como se a história familiar marcal, e moro que é fazer escolhas absolutamente únicas, eu vivo sempre muito discretamente, e é por isso que, de certa maneira, toca tantas pessoas, porque ser letra, seja letra, tanto em português como em crioulo, acaba para tornar letras universais. Nosso Cabo Verdeano, às vezes, não tem essa tendência de tomar tudo para nós, mas Sara só é quem é, porque é portuguesa e é Cabo Verdeana, e acho que ele sempre assume que é lá, e é parte de desligar o que está deixando. E uma mensagem de carinho para seus familiares e seus fãs também? Conhecendo Sara, não dá-te-me aquilo com uma boa parte, porque Sara era Chokran, esse Kodi faz o seu último travessia, na maior descrição, não dá-te-me a deixar a mensagem que tinha que deixar para ser familiar, e todos os outros comentários são apenas comentários. Nesse momento, pouco mais interessa, porque é LGB, é Caceli Péu Bino, e não dá-te-me a ser a obra, é Caceli Péu Bino, a opinião de meu como ministro, como amigo ou dos outros, pouco interessa. Acho que é essa visão muito sensível que eu tinha da própria vida, em que eu até esperava nada de ninguém, nem do próprio Estado, nunca pide nada, nunca esteve à espera de nada, apesar de uma travessia bastante difícil nos últimos tempos. sei lá, não dá-te-me a morte de Salta, toca para uma alta dignidade, e ser alta consciência, sabe, de passagem. Sim, não se tudo tem, mas ele vive uma vida inteira, coisas, ideias, era de passagem, e o resto, essa obra também para beber. Obrigado. Obrigado.